Música Esses jogos irão desaparecer do Xbox Game Pass no dia 31 de julho, então ainda dá tempo para jogar caso você curta algum deles, aproveita! E você já aproveitou a oportunidade de participar da promoção de 3 anos aqui do canal, onde você pode ganhar um Xbox One S All Digital de 1TB com 1 ano de Game Pass Ultimate e ainda outros prêmios, o link para você saber como participar caso ainda não esteja participando está aqui embaixo na descrição, então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, para quem já é inscrito meu muito obrigado e vamos para o vídeo! Banner Saga 3, que é o último capítulo da série de RPGs Narrativa Viking, que já ganhou mais de 20 prêmios e foi nomeado para 4 prêmios BAFTA, está saindo do Xbox Game Pass no dia 31, então se você curte um RPG com esse tipo de atmosfera, com batalhas em turno bem táticas, está aí a sua oportunidade de dar uma chance para ele, caso também tenha jogado os outros 2 capítulos, porque é a continuação do The Banner Saga 2. E Ashes Cricket, que é o jogo oficial de Cricket, da maior competição de Cricket do mundo, está saindo do Xbox Game Pass, então se você curte Cricket, na verdade eu não posso dizer curto se eu não curto, porque eu nem conheço as regras do jogo, eu nem dei uma chance para ele, mas se você quiser dar uma chance, ele está saindo do Game Pass no dia 31 também. Esse próximo jogo eu tive a oportunidade de jogar, eu terminei o game e falo para você, jogue, jogue esse game, dê uma chance para ele. Prime está saindo do Xbox Game Pass também no dia 31 e é um jogo lindo mesmo, uma história muito bonita, é um jogo com muita exploração, com puzzles super inteligentes e uma história magnífica. O jogo lembra muito a estética de Ico, aquele jogo anterior a Shadow of the Colossus, o primeirão lá da mesma galera que criou o jogo. Muito legal o Aime, está saindo do Game Pass, aproveita, porque se você curte jogo de exploração, com muita aventura, puzzles e um final incrível, jogue. Então esses são os três jogos que estão deixando o Xbox Game Pass em breve, agora diz aqui embaixo nos comentários, vai jogar algum? Já jogou? Vai dar uma chance ou não? E qual jogo você está aguardando que entre no Xbox Game Pass para você jogar aí no seu Xbox One? Comenta aqui embaixo. Se curtiu o vídeo deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, já de som só Xbox, falou, tchau pessoal!